O Jogo é um divertimento, né? É uma extração que a gente tem, né? Aqui não tem um cinema, não tem nada, né? E a coisa é um valor, o Jogo aqui desperte muito, né? Aqui, dentro do Jogo, junta todo mundo a família. . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto